Olá, amigos da hipnose, a você que busca um pouco mais de conhecimento sobre a hipnose clínica, suas técnicas e maneiras de trabalho, hoje eu vou indicar para vocês um excelente livro, gosto muito desse livro, esse livro tem técnicas para o tratamento da obesidade, tratamentos para difumar, tabagismo, do alcoolismo, enfim, o livro é este aqui, esse é o autor, Marlos Vinícius, Costa Ferreira, esse é um grande hipnoterapeuta, médico, neurologista que trabalha com hipnose clínica, ele é brasileiro, lá de Curitiba, eu indico a vocês esse livro, você, amigo da hipnose ou estudante da hipnose clínica, esse é um excelente livro para que você inicie seus trabalhos terapêuticos de forma eficiente, esse livro traz diversas técnicas e frasiologias, quer saber mais um pouco sobre hipnose clínica? Faça contato conosco, o site do Instituto de Hipnose e Psicanálise é www.hipnose-psicanalise.com.br, acesse, venha fazer conosco, aprender um pouco mais o nosso curso de hipnose clínica, até breve, conto com vocês!